Um casal E você juntando as coisas dentro da sua mala E eu aqui de novo no sofá da sala Perdido no que aconteceu com a gente Nosso amor tá derretendo, é tudo tão recente Esquece de ir embora, estou na sua frente Vamos achar outra saída E você nem vende que eu vou ficar com cachorro e você com gato Vou gastar tempo com a gente, não com advogado Ai, ai, rapaz Que eu vou ficar com cachorro e você com gato Vou gastar tempo com a gente, não com advogado Ai, ai, rapaz Onde você pensar que vai? O nosso amor tá derretendo, é tudo tão recente Esquece de ir embora, estou na sua frente Vamos achar outra saída Vamos achar outra saída Ai, ai, rapaz Onde você pensar que vai? Sofre daí que eu canto daqui Onde você pensar que vai? Onde você pensar que vai? Vai ficar com cachorro e você que vai? Onde você pensar que vai? Obrigado.